Eu tenho aqui na minha orelha um ponto eletrônico que significa que tem uma pessoa que conversa comigo e eu costumo respondê-la. Não pensem que eu sou um louco que conversa sozinho, porque às vezes tem umas tias na plateia que são meio crentes, acham que eu estou recebendo alguma coisa. Sossegado, tá? Todo mundo do bem. Estou, né? Está me ouvindo? Aê, na moral, quem é de quebrada faz um barulho aí. E aí, quem é de apartamento? De quebrada, que puta cara de moema ali, mas não sai daí. De quebrada, mano. Tá sem cueca, meu parceiro? A senhora está ouvindo as piadas. Como é que está, senhora? Senhora, a gente não quer escandalizar, né? A senhora que na semana de 22 você já tinha uns 18 anos. Então a gente, longe da gente, a gente quer... Vamos ir, desculpa, senhora. Desculpa o que eles falam, senhora. Eu até peço desculpa. Tem gente que não é de São Paulo, aqui? Que veio, está viajando. Vocês são de onde? Do Rio? Do Rio, é verdade. É a terra boa, que legal. Quatro juntas, a gente fica até com medo. Quarto Rio de Janeiro. Não, Carioca é demais. Carioca é demais. Ah, da Carioca, Minas. Ah, Minas. Aonde em Minas? Campinas. Campinas. Caralho, né? Minas, Minas, é bom demais. Aonde é, Minas? Campinas. Cara, toca berrante mesmo. Eu também consigo, eu também consigo. É difícil. Eu consigo. Muito melhor que você. Mesmo sem... Tem que ser muito idiota pra fazer assim. Aí o boi não chega, né? É, aí passa a fome. Deixa eu mostrar como é que é, a confetora é muito idiota. Não consegue. Rodrigo, eu estou te chamando, vem. Eu estava olhando. Aú. Não é pra acender isso não, hein? Daqui que vai começar. Tá bom. Valeu. Eu fiz isso, é que vocês não ouviram. Ah, não. Deixa eu fazer, agora eu quero fazer. Não, agora não dá mais. Tá bom. Entendi. Entendi, Rodrigo. É capaz de chegar uns gafanhotos. Eu fico imaginando a cabeça do boi, Minas, dúvida. Será que é pra ir ou não? O boi pensando, esse cara que está fazendo barulho do boi, não é o vocalista do Pedro da Letícia? Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, CometCentro. E aí E aí E aí E aí